Música Cozados irmãos, eu desejo a paz do Senhor para todos e que as bênçãos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo permaneçam sobre todos, hoje e sempre. Vamos meditar num trecho de doutrina muito importante para todos nós. Está no boletim oficial de número 1636, os pais permitem tudo porque querem ver-se livre dos compromissos com os filhos. Lembrem-se de que os grandes males começam das pequenas coisas e é preciso vigilância e obediência por parte de quem quiser vencer. Aí nós vemos que se cuidar antes dos mesmos se esfriarem, se enfraquecerem, é muito mais fácil do que depois querer que eles voltem a obedecer, sendo que eles já partiram para outros caminhos. Precisamos ter muita cautela com nossos filhos para que os mesmos cresçam com os mesmos princípios básicos ensinados nesta Santa Igreja Apostólica. Por isso eu deixo estas palavras que não são minhas, mas sim da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E eles estão prontos para nos atender todos. E fica aí este recado do Santo Irmão Aldo e da Santa Vó Rosa. Amém. Amém.